Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal que é sucesso! Acesse no YouTube, canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits, o canal Batidão dos Hits. Joga, 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 pro seu malvadão, seu malvadão, seu malvadão que vai te pegar bolado. Bigode, bigode, iniquim, cabelo patinado, pra ter sim a tapa, nós quer pegada de fabelado. Viu a clock na cintura, ela vai jogar de quadro, viu a clock na cintura, ela vai jogar de quadro. Baca na batida, acho que a pomba vai estourar. Diretamente, a Patinga City, com favela no beat. Ela viaja no bandido, a cara do enquadro Bigode fini e o cabelo patinado Bandida brota na favela pra sentar pros criminosos Gosta de maloqueira, que foda e gostoso Bigode, bigode infinito, cabelo patinado Patricinha tá pra nós que pegada de fabelado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quatro Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quatro Bota as duas mãos no chão, roça no peito anaptado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga, 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 joga pro seu malvadão Seu malvadão, que vai te pegar bolado Bota as duas mãos no chão, roça no peito anaptado Joga pro seu malvadão, que vai te pegar bolado Joga, 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 joga pro seu malvadão Seu malvadão, que vai te pegar bolado Bigode, bigode infinito, cabelo patinado Patricinha tá pra nós que pegada de fabelado Viu a clock na cintura, elas vai jogar de quatro E o acolque da cintura é o maior da 4 Joga, 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 joga Seu palma tal, seu palma tal Que vai te pegar com nada Joga, 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 joga Seu palma tal, seu palma tal Que vai te pegar com nada